E agora a gente fala de uma ação que tem chamado a atenção de quem trafega pelo centro de Chapecó. O Laércio Bottega vai falar conosco ao vivo pra contar pra gente o que que tem atraído os olhares dos motoristas, Laércio. Já tem uma pista aí atrás de você, explica pra gente. Tem uma pista assim, Sibeli. Olha aqui no fundo aqui, ó. Estou cheio de mortes aqui comigo aqui, ó. Tem essa morte aqui, ó, que fala, ó, dê uma espiada no WhatsApp. Tem a outra ali, ó, vira ali por favor. Bebeu e dirigiu. O que que acontece? O que a morte acha? Ela gosta. Depois tem aqui, ó, aumente a velocidade, a morte pedindo. Tem outra ali que diz, ó, não use o cinto de segurança, enfim. Isso tudo aqui, Sibeli, faz parte de um projeto desenvolvido aqui em Chapecó e está acontecendo no centro da cidade, nos cruzamentos. Tudo isso a gente explica melhor agora na reportagem do Vitor Sabe. Olha só. Ao andar pelas ruas de Chapecó, tome cuidado. Você pode se deparar com a morte. Mensagens convidam para atitudes erradas. Essa, por exemplo, diz, não use o cinto de segurança. Isso faz parte de uma ação da polícia militar, que leva adolescentes de 13 a 16 anos, de três escolas do município, para conscientizar os motoristas em cruzamentos da cidade. A morte convidando, tanto condutores de todos os tipos de veículo, ou assim como pedestres, a prestar atenção que se eles tomarem atitudes erradas no trânsito, eles poderão se encontrar com a senhora morte. Então a ideia é provocar, a pensar que ações e atitudes eles estão tomando no trânsito. A campanha tem chamado a atenção de quem passa nas ruas, comprovando que a proposta tem dado certo. É essas atitudes que nós precisamos no trânsito, conscientização, principalmente aqui em Chapecó, onde a gente vê o pessoal falando ao celular, não usando o cinto de segurança, passando nas rótulas, é fantástico. Eu acho que é só assim, para a pessoa cair na real e parar de cometer erros, né? Pois é, tá aí, você viu então na reportagem, a morte circulando por Chapecó alertando os motoristas. E quem está coordenando esse projeto é o policial Marcelo Vundervaldi. Bom, Marcelo, este é o objetivo, é conscientizar os motoristas do trânsito. Não usar o cinto, na verdade, não beber e dirigir, não aumentar a velocidade, também, é claro, não mexer no celular. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes de Santa Catarina. Exatamente, a proposta do 2º Batalhão de Polícia Militar é esse, conscientizar de forma impactante com essas frases que vocês estão vendo aí. É a morte nos cruzamentos, entradas e saídas da cidade, provocando os condutores a usar, na verdade, o cinto, se beber não dirige. É a morte convidando, pois, se eu fazer o contrário, você com certeza irá se encontrar com a morte. E isso acaba chocando os motoristas, né? O senhor falou que, até hoje, pela manhã, o senhor disse, não, não quero morrer, não, né? Quando a morte fez o sinalzinho que estava chamando, né? É, essa ideia é provocar tantos condutores, até mesmo os pedestres, a se conscientizar, a tomar ações positivas no trânsito, não só de Chapecó, de todo o estado de Santa Catarina. Essa é a proposta do 2º Batalhão de Polícia Militar em Chapecó. E vai até quando? É, o projeto, então, ele vai na Semana Nacional do Trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro. Tá certo. Muito obrigado, policial Marcelo, pela participação aqui no SBT Meio Dia. Tá aí, então, conscientização do trânsito em Chapecó e serve também para outras cidades de Santa Catarina. Sibeli? Obrigada, Laércio. Conselhos errados, atitudes imprudentes que levam à morte. Tá aí uma intervenção criativa, né, Fernando? Para chamar atenção para a educação no trânsito, para a prevenção, para a conscientização. A morte, dando o ar da graça aqui no SBT Meio Dia, sai para lá, dona morte. Nada de pegar o WhatsApp, nada de dirigir embriagado a conscientização que vem de Chapecó. Imagina só, para no trânsito, dá de cara com a morte do lado. É, tem que ficar de olho mesmo, a conscientização, você conferindo esse trabalho, essa atividade que vem lá de Chapecó, no oeste do estado.